Fala aí galera, firme! Bom dia mãe, como é que já tá? Bom dia, tudo bem, graças a Deus, você também tá bem, né? Bom demais, graças a Deus, hein? O que você tá arrumando aí? É, fica na bananinha aqui, eu acho que você sentiu o cheirinho lá de cima, partiu pra cá, né? Foi isso mesmo. O bom de morar perto de mãe é isso, hein? Só sentiu o cheiro lá em cima. Aí ó, já desci. Vai uvedado, né rapaz? Não tem mexida não, mãe. É churrasco, é banana frita. Tudo enquanto a Aka faz aqui, ó, só vem pelo cheiro. O cheiro vai primeiro lá em cima, né rapaz? Tá engino, né? Ó, no fogãozinho a lenha. Eita benção de Deus, viu? Tem café da manhã melhor que isso, mãe? Tem não, rapaz, nosso Deus, ó. Aqui não paga nada, né? Tem ali, né? 0800, é, ó. Vou comer banana o dia inteiro se quiser, ó. Pode. E não passa fome não, ó. Não passa não.